Oi gente, eu sou o Tails, tá ligado? Mais um vídeo aqui da Maratona de Black Clover E dessa vez, cara, vamos estar finalmente conhecendo essa história do Asta aí Eu já trouxe um rap dos 7 minutos do Asta, só que ele não explicou muita coisa, né? Até pelo que o povo falou nos comentários daquele rap Ele fala basicamente sobre o começo do... é mais o começo, né, do anime E o que eu lembro que citou lá sobre o Asta Que eu sei até agora É do Trevo lá, né, que ele pega o Grimório de 5 folhas Parece que é o cão lá, que fala que é do demônio lá, doido E o que mais que eu lembro dele? Ele é anti-magia, parece que ele não sabe usar magia, né, na verdade E aí por isso, pelo que me explicaram nos comentários, né Exatamente por isso que esse Grimório serviu perfeitamente pra ele Que esse Grimório parece que é anti-magia, né E aí ele pode usar isso contra as pessoas, né Já que ele não tem magia, ele consegue tirar a magia... como que é? Anular a magia das pessoas, né, parece, pelo que vocês me explicaram nos comentários Anular a magia dos outros aí com esse livro, parece Então é o que eu sei até agora, tá ligado? Agora é a história do que acontece com o Asta Algumas coisas que acontecem no anime Eu não sei de nada, porque o 7 minutos não falou sobre isso, né Então vamos estar finalmente conhecendo agora a história dele, né O que acontece com ele Nesses dois apps aqui do Bazar e do Darui, tá Falaram que esse do Darui aqui, que é repostado pelo canal DavidMK, tá Parabéns a esses canais, cara, que postam assim Que repostam esses trampos aí, que o povo gosta bastante Que é apagado o canal dos caras, tal, pá Aí chega esses canais aí e repostam, né O povo continua vendo o trampo aí É legal esse bang aí, cara Porque aí a pessoa quer ver o rap A pessoa gostou pra caramba no lançamento lá Quer ouvir de novo, quer passar pra outra pessoa Ou chega pessoas novas que querem ouvir, mas o rap foi excluído, tá ligado? Eu acho da hora essa ação que esse canal faz aí Pra repostar esses apps que foram excluídos do canal principal Do canal do Dono, né Mas enfim, foi o DavidMK que repostou, tá Falaram que explica bastante da história, esse do Darui Então vou deixar por último E aí depois, primeiro eu vou reagir ao rap do Asta, do Bazzara, tá bom? Minha magia é nunca desistir A sugestão que deu foi o Marcelo, tá? Muitas pessoas deram sugestão desses aqui, tá? Mas eu peguei a sugestão do Marcelo Que tava mais limpinha, né A escrita ali Reage ao rap do Asta e Bazzara, né Que outros pediam esses rap também lá Mas escrevem outras coisas Mas enfim Marcelo, tá bom? Obrigado pela sugestão E vamos tá vendo aqui, começando com o do Bazzara, fechou? Deixa o seu like aí, ativa o sininho Se inscreve no canal Deixa o comentário aí embaixo Qual o próximo personagem que vocês querem que eu trago no canal Qual o próximo personagem que vocês querem que eu conheça Pode ser de qualquer anime, tá bom? Também Lembrando que esse aqui vai ser Esse aqui vai ser o último dia da maratona de Black Clover Mas eu vou continuar trazendo Rap de Black Clover É só deixar o comentário aí embaixo Vou continuar trazendo Só que no vídeo das 9 horas da noite, tá bom? A partir de amanhã Começa uma nova maratona de outro anime Que aí no vídeo das 11 e das 18 horas Vai sair desse novo anime E aí a partir das 9 horas Eu posso continuar trazendo raps do Black Clover, tá? Se você quiser Então é só recomendar aí embaixo, fechou? E provavelmente Não sei Provavelmente talvez eu tenha soltado a enquete já Na comunidade De qual o próximo anime Que vai começar a maratona amanhã E talvez Se já tiver soltado a enquete Pela enquete talvez você já tenha alguma base De qual o anime vai ganhar ali, né? Porque, né? Tem aquela disparada, né? Na frente, às vezes tal Às vezes pelo começo da votação Já consegue ver qual o anime vai ganhar Então se vocês quiserem Dar uma olhada na enquete lá Votar E se vocês têm uma base De qual o anime vai ganhar Já pode dar sugestão aqui embaixo Já desse anime, tá bom? Que aí eu vou estar olhando assim Aí eu vou tendo uma base De qual os pedidos que mais tem aqui Tá bom? Então é isso Vambora Começando com o do Bazar Ih Ah, é Eu falei O cara é um Bazar e o Dauru Bora Olha aí Entra no grupo Discord Se você não quiser perder Os votos que não são salvos na roxinha E segue na roxinha Hoje tem live Às dezessete Dezenove horas Vamo lá Finalmente conhecendo o protagonista direito aí Vamo aí Rag Só ele que não sabe Irmã Irmã dele é uma freira? Prometo minha irmã Tudo que eu conquistar Será pra nossa vila Ter um amanhã Juno eu vou te alcançar Porque eu sou seu rival Juno eu vou mudar Juno eu vou mudar Nem que demore 100 anos Falaram que eles têm uma relação top Continua tentando Mesmo que eu morra Não fez acreditada Até porque em minha volta estava Isso não me deixava fraco Isso só me motivava Minha esperança era de quando eu ganhasse meu grimório Mas isso não acontece Meu futuro é ilusório Será que eu deveria desistir Jogar fora todo o esforço que eu tive pra chegar aqui Mas não ganhou o dissimplá Como ousa machucar o meu rival Não te esperar, Iuro Eu não vou fugir Desse cofé Esperança, mãe, bom É tudo que eu quero No meu sonho Mas o que posso fazer Se no fundo eu sou um demônio Nem que demore 100 anos Tudo que eu quero É tudo que eu quero No meu sonho Mas o que posso fazer Se no fundo eu sou um demônio Não tem anos Não duvide de mim Destino Porque Eu não desisto Eu não sou fraco Mesmo sem poderes Eu vou ser o rei mar Vou provar pra vozes que estavam erradas Eu vou ser o rei mar Vou ser o rei mar Olha o Julius ali aparecendo Mesmo que duvide de mim Eu não vou parar por aqui Pelos flores negros não é o fim A minha magia nunca desistir Como eu nunca consegui Tipo, deixa eu entender Eu não sei se vai explicar esse rap Mas se você não explicar Já me explica aí Esse demônio que tem nesse grimório dele É um ser que possui ele Pelo que eu vi Tem uma parte com olho vermelho ali É a hora que ele sai desse grimório E possui ele Como assim? Como que funciona esse negócio aí? A minha magia nunca desistir Como eu nunca consegui usar magia Eu treinei o meu corpo Pra me juntar aos cavaleiros magicos Ainda não acabou Eu não vou desistir A prestar exame Ninguém me aceitou Mas o Yami sim Oh, brabo Oh, brabo Top Cara brabo, top E mais que isso Legal cara, legal Eu amo ele Nossa, quebrou os braços dele Bravo cara, gostei Olha aí, cara Eu não sou fraco Nossa, a música ficou louca Caramba, o bicho ficou brabo Cara, legal Parabéns ao Bazar, gostei demais Do som Nossa, o bicho ficou brabo Aí no fundo Nossa, muito foda Muito foda, tá ligado Passando aquele clima de suspense Só que meio agitado, tá ligado Mostrando um personagem agitado Motivado Só que aquele clima de suspense Tá ligado Legal cara, legal E gostei, mano O Aston, vamos lá O que eu peguei dele nesse do Bazar aqui Nada demais também Que eu vi que ele é Pelo jeito tem uma rivalidade grande Com esse Yuno aí Que vocês falaram que ele Eles são parceiros São amigos aí Acho que é amigos, né O irmão Acho que é amigos, né Só que tem essa rivalidade Só que uma rivalidade saudável Até pelo que vocês falaram Uma rivalidade saudável Que vocês falaram que até Vocês acham que é até Uma melhor rivalidade aí Dos animes e tudo mais Que os dois são bem rivais Só que são bem amigos também, né E pelo jeito Uma das motivações dele É superar esse Yuno aí, né Que dá a entender Que esse Yuno é mais forte Que ele no começo, né E ele quer superar esse Yuno Que tem essa motivação toda De não desistir E tal, pá E tem esse cão Que possui ele aí Eu não entendi muito bem O que acontece lá Na parte da Noelle Que ele fala ali, né Que pelo jeito A família dela é dos nobres, né Tudo mais aí Da realeza E faz alguma merda lá E o Asta vai lá salvar a Noelle Pelo jeito, tá ligado E aí ele fala Um monte de merda Pro povo da Noelle lá E ele fala que Ele vai ser o Rei Mag E vai acabar com eles aí Vai ferrar com eles, tá ligado Eu gostei dessa parte Ficou louca, mano Ficou louca É... Eu só não entendi muito bem Como é que funciona Esse cão aí Que possui ele Não sei se vai explicar No do Daruí, né Que já vai ver já Como é que funciona Esse doido aí Que ele falou no começo ali Que ele não conseguiu o Grimório Eu acho que eu lembro Que eu vi os primeiros episódios lá É que eu não sei Como que eu consigo depois Eu vi os primeiros episódios, né É que faz muito tempo, gente Então eu não lembro quase nada Ele não consegue de primeira, né Mas como que ele consegue depois O livro? Já me lembra aí Que eu não lembro Foi muito tempo Que eu vi lá Eu vi só uns 5 episódios Eu acho, não sei E... Enfim Já explica como é que ele consegue Esse livro aí É... Ou não, né Quem sabe Estão falando aí Estão querendo, né Estão querendo patrocinar Alguns episódios de Black Clover Não sei Estão falando na live lá Né Um cara aí Só que, né Precisa de gente Que gosta de Black Clover Pra ir lá motivar na live, né Inclusive Então, tipo Não precisa nem explicar Às vezes, tá Que aí, às vezes Você vai saber Que se rola um patrocínio Eu entendo assistindo o anime, tá Mas, enfim É o que eu entendi Eu queria saber Como que funciona esse cão aí Como que ele possui ele Que hora que ele sai O que que precisa pra ele sair Tudo mais Eu sei lá também Não sei se precisa explicar isso Né Porque quem sabe Nós assistimos o anime em breve Mas, enfim Vamos passar pro Darui Que talvez o Darui Já dá uma esclarecida Aqui nas coisas Bora É repostado pelo canal David MK Experimental Música Máster Letra Darui Tudo São por Não dá, minha mãe Tá legal Só ele que não sabe Usar magia Não tem ninguém Deixa eu voltar Foda, né É, falando do rap Que ele treina bastante, né Força física Olá Olá Isso nunca vai me fazer parar Ao receber do meu primório Eu consigo enxergar Eu te avisei que eu venceria Que isso não me impediria Um demônio em mim surgir Uma coisa de magia Ainda não acabou Aterrizar meu sol O meu poder de ser Que legal, cara Ixi, perca os braços dele A hora que quebra, né Que falou lá Espada de anti-magia Olha lá a cela que eu vi Muito foda, cara Nossa, mano Essa cena parece muito louca Deixa eu botar um pouquinho Pra emprestar daqui a letra Surge do nada Assim como que Olha, você viu o sarataço, mano? Olha, você viu, mano? Ah, vai enxergar ele Como que é? Quando esse croma aparece E ferra com os braços dele? Tipo, ele fica poderoso Mas ferra com os braços dele Como que volta depois? Ele tem cura? Ele tem regeneração? Como é que é? Me explica essas coisas básicas Pra mim entender mais O que eu vi aqui Tá ligado? Legal, cara Legal, legal Então eu queria entender Sobre esse negócio Dos braços dele Que ele falou aí, né Que tem uma parte Acho que foi no outro rap Que eu vi agora Foi nesse outro rap Que eu vi agora Que ele falou que Teve um cara aí Que quebra os braços dele, né Alguém que quebra os braços dele aí Parece até ele Com o braço assim Enfachado e tudo mais Mesmo que eu não utilizo Meus braços Ele fala aí, né Tal Como é que funciona Isso aí, gente? Como é que funciona Esse negócio O braço dele Quando ele ativa Esse cão aí E tal Quando ele sai Os braços dele Fica desse jeito Ferra todos os braços dele Ele não pode usar E como que ele volta Depois os braços dele Se regenera Como assim? Explica essas coisas básicas aí Pra eu entender O que eu vi no rap aqui Legal, parabéns no Darui Ficou muito bravo o som aí Bastante energia no som O que mais? Eu não tenho problema de cabeça Já não lembro Como é que ele falou aqui Mas legal Aqui mencionou também Da rivalidade dele com o Yuno Que ele quer superar o Yuno Aqui pelo jeito Foi isso que aconteceu mesmo Parece que ele não ganhou O Grimorio dele Na hora que tinha que ganhar Mas ele ganhou depois Né Eu não sei quando Que surgiu isso Como é que aconteceu Exatamente Mas Aí falou que O que é Ele alula magia Com a espada dele Né É com a espada dele Que ele alula magia Né Enfim O que mais? Em mim reside um demônio Eu não sei mais Eu não lembro como é que fala Mas basicamente Acho que Eu já vi tudo Eu vi que ele é bem motivado Luto Luto com uns par de coisas Esquisitas aqui Tem um dragão rosa Um dragão misturado Com o Madin Bull Tá ligado Mas sei lá Mano Entendi que ele é bem motivado Tá ligado Ele tem essa anti-magia Que é uma vantagem Pra ele Contra as pessoas Que Que acha que todo mundo Deve ter magia Acho que só ele Que não tem E isso Acaba sendo uma vantagem Pra ele Que esse livro Dá pra ele Ele consegue Anular a magia Dos outros Pelo que eu entendi Gostei Gostei Dos personagens E pelo jeito No mundo de Black Clover Usar magia Que nem falou Que é essencial Só ele Não tem isso Por isso Ele treinou bastante Fisicamente Pra ter uma força física Pra compensar isso Mas pelo jeito Mesmo assim Não deu muito certo Na hora de pegar o Grimório Enfim Pelo que eu entendi Também Não lembro se explicou Nesse Foi no outro rap Que eu vi Do Yami Do Asta Que o Yami Mesmo Ele sendo rejeitado Assim Acho que foi na hora Foi na hora De escolher Lá pros grupos Que o Yami Aceita ele Tá ligado Ele é rejeitado Mas o Yami Aceita ele É legal Mesmo ele sendo Rejeitado pra todo mundo O Yami Parece que é muito foda Esse cara Esse mestre Eu vou gostar muito dele Certeza Mas enfim Da hora Gostei pra caramba Dos dois Raps Que recomendaram Se quiserem De outros canais Porque eu vi que tem Rap do Asta De um monte de canal Tem do Lex Clash Também Que a gente trouxe Bastante Eu vi que tem Do Taqueiro Também Enfim Se vocês quiserem Mais raps Do Asta Deixem nos comentários Que eu posso Continuar trazendo Trazer nessa maratona Ou depois da maratona Também Lembrando que Essa maratona Não é o fim Dos raps De Black Clover Só não vai mais sair Às 11h Às 18h Vai ficar Pra sair Às 21h Da noite Tá bom Se eu tô falando 21h Então você sabe Que é da noite Enfim É isso Tamo junto Deixa o comentário Embaixo Deixa o like Ativa o sininho Se inscreve no canal Me segue na roxinha Pra vocês acompanhar As lives Inclusive hoje Tem lá Vai às 19h Fechou E quem não consegue Acompanhar as lives Ao vivo E gosta de acompanhar Séries e filmes Entra no nosso Clube Discord Porque eu não salvo Lá na roxinha Quando é série e filme Eu upo no drive E deixo lá no Discord Então entra no nosso Clube Discord Se você não quiser perder Tá bom Então é nóis Tamo junto Até o próximo vídeo E falou mano Tchau